Bom dia senhores Desculpa tá atrapalhando a viagem de vocês aí Desculpa mesmo Eu poderia tá matando, roubando e... Mas eu não quero isso pra minha vida não Abraço, abraço, abraço A fonte que o tempo leva O peito apertado Lembrando de quem me resta Sim, quero sim A fonte que o tempo leva Bom dia senhores Bom dia Senhores, desculpa tá atrapalhando o dia de vocês aí Desculpa mesmo Poderia tá matando Poderia tá roubando aí Mas eu não quero expor minha vida não Eu não tenho pai Faz um tempo que eu não ouço Eu te amo da minha mãe Eu só quero um abraço senhor Faz um tempo que eu não me sinto mais Sabe, sua mãe Eu não vou levar dinheiro não Eu não vou levar outros tal senhores Eu só queria um abraço senhor Um abraço Pra você não pode valer nada não Mas pra mim vale Vale muito Hoje eu amanheço E carente Eu que sou um abraço Da mesma forma que ela aceitou me abraçar Vendo minha situação Todo sujo É da mesma forma que Deus te aceita É assim que ele enxerga A gente cheio de pecado Sujo, imundo Serpenta Mas ele te ama E ele te ama tanto E certo dia ele deu o seu filho O seu filho pra morrer por você Ele deu todo o sangue pra você Tá nesse momento Curtindo esse belíssimo dia Pra você tá indo E depois ter o abraço Dos seus pais Dos seus familiares Ter uma comida na mesa Do que você está vestindo agora Do que você tem saúde Do que você saiu de casa E nada lhe aconteceu Tem uma bala perdida Te atingiu Glória a Deus Porque ele te ama Ele preparou esse dia belíssimo pra você Eu não valho nada senhor Eu sou desse jeito aqui ó Imundo Cheio de pecados O meu pecado fede E se ele me ama Ele não tá importando o que eu uso O que eu causo O que eu passo Ele te ama também Aleluia Deus te ama Às vezes a gente não abre nem a boca pra dizer Deus eu preciso de ti Mas o nosso sentimento fala isso Pra fazer o que a gente sente Que é do tamanho dele só Aleluia E ele pode preencher Eu não tenho prata nem ouro Mas tudo que eu tenho no coração Eu reparto com vocês Eu quero dividir com vocês Eu tenho Jesus no coração Se eu posso ter ele Você também pode Porque as crianças daqui vão ficar Mas cara Prefira uma riqueza nos céus Sua vida é terra Eu quero ver só o dia de vocês Que Deus possa levar vocês Com segurança E paz E o amor de Cristo também Deus te ama Deus te ama Oh, dá-lhe-lhe-lhe Tchau, tchau. Tchau, tchau.